Bom dia a todos e a todas Estou achando essa conversão ainda um pouco desanimada Vamos animar um pouco Em primeiro lugar, eu quero aqui dar boas-vindas a todos e a todas E que após a convenção, cada um de vocês possa curtir um pouco a nossa cidade Que é a cidade, a capital de todos os brasileiros Sejam bem-vindos a nossa capital da república Que não está infelizmente sendo bem governada Precisamos agora, após essa convenção, após essa união dos tucanos Este é o primeiro passo para a grande vitória Não só da presidência com Aécio Neves Mas de cada governador, de cada estado Temos que fazer a maioria dos nossos governadores Dos nossos deputados E quero dizer aqui, da minha satisfação, do meu orgulho De participar dessa bancada Dessa bancada guerreira Que é minoria no Congresso Mas é maioria na qualidade São guerreiros Vocês viram essa semana Com menos de 90 deputados No Congresso nós conseguimos 44 horas, além de muita luta Contra essa corrupção Contra esse cartório que virou o Congresso Nacional Que só homologa as decisões do Planalto São deputados que não tem compromisso com a nação E eu tenho certeza Que com a união agora do PSDB Nós vamos tirar essa quadrilha que está aí Não só aqui no Palácio do Planalto Mas também nos estados onde são governados pelos petistas Petistas que não sabem plantar Petistas que fizeram apenas colher o que nós plantamos Fernando Henrique Cardoso Orgulho dos brasileiros Que plantou Que lançou o Plano Real Que deu estabilidade econômica O maior plano de inclusão social do país Que foi o Plano Real E plantou a lei de responsabilidade fiscal E esses petistas irresponsáveis Não souberam aproveitar A estrutura A estabilidade E começou a gastar tudo que nós plantamos Eles colheram E não souberam plantar Por isso Chegou a hora Chegou a hora De nós assumirmos o governo E eu tenho certeza Que Aécio Neves Como foi Juscelino Kubitschek Que com um mandato Construiu a nossa capital E trouxe para o interior do país O desenvolvimento Graças a Juscelino Kubitschek E agora graças a Fernando Henrique Cardoso E eu tenho certeza Que com Aécio Neves na presidência Esse país vai mudar Vai resgatar a autoestima Vai resgatar a moral E os bons costumes desse país Este governo irresponsável E incompetente Não pode mais ficar no governo Então eu quero aqui conclamar A todos os tucanos De todos os estados Para que possamos mobilizar E ganhar essas eleições Aécio significa a mudança A transformação E eu quero aqui Rodrigo Agradecer a todos Da executiva que estão saindo E desejar muito sucesso Aos novos integrantes Da executiva nacional Aécio 2014 Presidente do Brasil O Brasil